Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Blog, meu vlog de variedades. E hoje eu trago uma recomendação para quem joga Old Dragon. É a aventura, as verdades de Turunã, de David Dornelis, feita para o cenário Araruama, que foi a base do romance Araruama, o livro das sementes, escrito por Ian Fraser. E o romance do baiano Ian Fraser é uma fantasia inspirada nas culturas e mitologias dos povos do sul e meso-americanos. Mapinguaris, Quetzalcópolis, Alangueras, tem muitas coisas lá, entre várias outras inspiradas nessa mitologia. Araruama, o livro das sementes, acompanha o crescimento e o treinamento de cinco crianças Mitanguarini, guerreiros-aprendizes, que juntas irão ter que provar sua força e honra durante o ritual do Turunã, a jornada de passagem que todo guerreiro deve passar ao completar 17 motirô, que é anos 17 motirô de idade. A aventura, as verdades de Turunã foi escrita tanto pelo Ian Fraser, o autor de Araruama, quanto por David Dornelis, que também foi o responsável pela adaptação para o Old Dragon RPG. A aventura é para personagens de nível 1 a 3. E esse material, ele foi feito como parte dos prêmios do financiamento do finalamento coletivo do Araruama, que foi bem sucedido. Vocês podem checar na internet. A aventura é bem legal, apesar de poucas páginas, né? Ele passa muito conteúdo para o mestre narrar em um cenário bem original e bem assim, tropical, bem brasileiro também. Tem um lance brasileiro também. E depois de uma introdução, temos uma breve descrição do mundo de Araruama. Uma explicação sobre a estrutura tribal, que faz a base dos personagens dos jogadores, explicações sobre regras e as adaptações a partir do Old Dragon. Além disso, nós temos um texto sobre a duração dos eventos da aventura. A aventura tem um tema bem tribal, com os personagens participando de um ritual de passagem ou amadurecimento, que é o ritual do Turunã. E durante o Turunã, os Mitanguarini, os aprendizes de caçadores, eles precisam caminhar até o tipo do Ibaté, até o topo do Ibaté, que é o lugar mais alto de todos os lugares do mundo, onde receberão da deusa Magé Sessi seus Esapira um presente especial e o último passo para se tornarem guarini ou caçadores, tipo guerreiros, né? O grupo de personagens que vão participar desse ritual de passagem, ou seja, os personagens dos jogadores, são seis Mitanguarini das aldeias Tukuruí, Atibaia, Itarepurna, Botokaitá e Buiago. A aventura segue por meio de encontros com os personagens, animais e monstros citados na obra Araruama, O Livro das Sementes, enquanto os personagens jogadores atravessam uma mata. A aventura se divide em cinco partes e é cheia de perigos e reviravoltas para os personagens Mitanguarini. E ao final do livro, né, nós temos também uma excelente tabela de armas tribais, adorei, ó, ilustraçãozinha doida. Tem uma tabela de armas tribais, né, todas detalhadas para o Old Dragon, tem itens do cenário e uma parte que eu adorei, que é uma série de rituais mágicos criados dentro do clima do cenário, que serve também para os seus jogos de Old Dragon. E ainda nós temos também um pequeno bestiário com fichas de Old Dragon para Catitus, Cutia, Lobo Guaraja, Aguatirica, entre outros. O David Dornelis até colocou fichas ilustradas de personagens prontos, né, para os jogadores e uma ficha muito bonita do Old Dragon Estilão Araruama. Então eu recomendo muito a aventura, né, porém o ideal para os mestres, até mesmo por indicação dos autores no começo do livro, é que o mestre tenha pelo menos lido o livro Araruama, o livro das sementes. Como eu não li, né, o livro das sementes ainda, mas eu fiquei um pouco perdido no começo, mas a aventura ela está bem estruturada, dá para ter uma ideia do cenário e dá para encaixar uma campanha, né, você pode ter, por exemplo, seus jogadores visitando uma terra inspirada nos provos pré-colombianos, maias, aztecas, toltecas, ou guaranis, né, e adaptar essa aventura facilmente. É muito legal, adorei esse modo de trabalhar a mitologia da América Central e da América do Sul, e eu espero ver mais materiais semelhantes com essa inspiração brasileira, tropical, né, americana, sul-americana, né. E vamos jogar RPG porque a mitologia, tanto a mitologia sul-americana e brasileira é doido demais. E é isso aí por hoje, pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal Newton Nitro do YouTube para dicas semanais de RPG, dicas para escritores e resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais, além de sessões gravadas de RPG. Fica aqui um grande abraço, um grande abraço, and see you no próximo Nitro Vlog.